Mano, vocês já pensaram que tem uma geração que cresceu ouvindo vocês, tipo eu, tá ligado? Tipo, você ouve a música de vocês em batizado, em aniversário, em casamento, tipo, todas essas festas tem a música de vocês nessa playlist, mano. Como vocês se sentem com essa responsa? Passa a visão. Agora tu deu uma lista pesada aí, cara. Responsabilidade. Responsabilidade. Batizaram, eu fiquei, caramba, agora... Casamento. Casamento, só data, só data, porra, irada assim, cara. A gente, quando a gente faz o nosso som assim, a gente, na verdade, a gente procura fazer aquilo que tá dentro da gente, assim, né? Colocar pra fora a nossa verdade, externar aquilo que a gente tá sentindo. Sem pensar muito no propósito, por onde, ah, vamos colocar ali, essa música tem que ser pra cá. As coisas foram acontecendo, as músicas foram andando, ganhando vida própria. E a galera foi se apropriando do nosso som, cara. E que bom que as nossas músicas, de alguma forma, fazem parte da vida das pessoas. É, a maior satisfação tá aqui com você, mano. Tô nervoso, eu. É, pueta. Vai daí, pô, tá nada. Vocês têm muitos fãs que acompanham o grupo desde o início, tá ligado? Tava lá no primeiro show com 15 anos e hoje tem fã de 40 anos, tá ligado? No bagulho. Como é isso pra vocês? Cara, a gente tá tendo essa noção agora no Show das Antigas, ele é interessante por conta disso. Porque como a gente canta ali um repertório que é muito amplo, né, cara? Tá a nossa carreira inteira ali nesse show, né? Então a gente vai mexendo com todas as gerações que curtiram e curtem o sorriso de alguma forma. Então a gente tem ali um mix de público de todas as idades, de todas as fases, gerações do sorriso. E como bem você falou, o Sorriso Maroto é um grupo que já tá aí fazendo música já tem duas décadas e meia. Cara, é muito tempo. Você tá com 27, né? 27 aninha. Com dois aninhos a gente já tava aqui com você no colo cantando, ó. A gente faz 26 esse ano agora. Eu gosto de 26 esse ano, exatamente. É, indesejante. A gente já tava fazendo o show e o Cabirinho tava aqui com a gente. Ele tá ligado nas músicas que eu sei, ele tá ligado. Mano, então vamos aproveitar esse momento e vamos relembrar alguns sucessos. Ih, caralho. Mas eu quero brincar com isso de vocês fazerem parte da vida das pessoas, tá ligado? Demorou, vai. Eu vou falar uma situação e vocês escolhem uma música que combina. Tá. Já é? Vou pegar o mico aqui. Ai, 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 ai. Então já é, Romulo. Agora tá no improviso a parada, hein? Improviso. Churrasco na brasa, cerveja gelasa. Qual a música pra abrir esses trabalhos aí? Assim você mata o papo, velho. Ai, 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 ai. Assim você matou o papai, ai, 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 ai. Que boca gostosa eu quero, ai, 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 ai. Assim você matou o papai, ai, 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 ai. Você tá cheio assado de mar. Parece que ele vai ensaiar. Isso aí é. Tudo no susto. É uma poeta, não é que tá nele. Não é que tá nele. Agora a música do primeiro, beijo de uma geração dos pagodeiros aí. Primeiro beijo, cara, tá. Essa aqui é mole. Primeira namorada, né? Primeira namorada. Tem que ter bolado, tem que ter bolado. Vai ser sempre a primeira namorada. Esse amor não vai sair de mim por nada. E nem tente se afastar de mim. Vai ser muito ruim se eu não puder te ver. E nem tente se afastar de mim. Tchau. E nem tente se afastar de mim.